E ao Enoch Gaming, ele tá dizendo aqui Tio Chico, acha que é bom esperar janeiro pra ver se o preço das motos de 250 cilindradas vão baixar? Vai baixar, né? Enoch, eu acho legal sim esperar não só janeiro, mas o primeiro trimestre, ou seja, até março É legal porque não será de imediato, entendeu? Tipo, o que vai fazer o rebuliço aí do mercado Será a Honda anunciar agora em janeiro o preço da CB300F Twister, a nova Twister Então isso vai gerar aí um rebuliço aí no mercado E o reflexo disso só vai se dar depois de janeiro Então fevereiro, março E geralmente janeiro, fevereiro, até março São meses fracos em vendas Então pode ser que as montadoras lancem promoções Mas pode ser, mas é muito... Isso aqui é uma situação que é jogar cara ou coroa, tá? Porque nós teremos de novo carnaval esse ano E vocês sabem que o Brasil só começa mesmo ano depois do carnaval E janeiro, fevereiro, até março são meses muito fracos pro comércio Janeiro porque teremos aí os impostos pra pagar, né? IPVA, tem matrícula de escola de criança, um inferno Livro, material escolar, essa bagaceira toda Que quem não guardou dinheiro do 13º se lascou E os impostos pra pagar Então janeiro é um mês pesado pro brasileiro E vamos aguardar Agora eu acho que janeiro não é o mês pra se comprar moto É o mês pra observar Então a gente vai ver aí muita coisa interessante no primeiro trimestre E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento A todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Tchau